Jornal da Manhã. Beleza, beleza, estamos de volta aí com o nosso programa especial trinta anos da televisão Antena dez, a maior TV do estado do Piauí. E agora tem um depoimento aí de uma colega nossa maravilhosa, eu trabalhei com ela aqui, nós apresentávamos um telejornal, cê lembra Tito? Primeiro o nosso telejornal que nós tínhamos aqui, cê também apresentou, né? Repórter dez, e a gente quer agradecer também aqui as emissoras que cederam aí os seus profissionais pra dar um depoimento, pessoas que já trabalharam aqui também. Maia Veloso, dá o depoimento, Maia, tá com você princesa, maravilhosa, tá lá. Beto Rego, querido, quem deu o Beto Rego desse jeito, nem imagina que ele já foi um apresentador sério, numa tentativa de ser sério, de telejornal, e eu fui a companheira ali dele, a gente dividiu bancadas de telejornal, e é o Beto também, junto comigo, a gente estava no mesmo barco, tipo, experimentando. Eu e o Beto, a gente tem características parecidas, que a gente sempre gostou de laboratórios, né? E a gente validava os laboratórios profissionais, né? E o Beto se tornou esse profissional que ele é hoje por conta da trajetória dele, passagem, inclusive, aqui pela Rede Meio Norte de Televisão, onde a gente deu consistência a essa amizade, a essa relação profissional, é uma figura que eu gosto muito, então eu queria deixar aqui o meu registro também, que eu já fui apresentadora de telejornal, junto com o Beto Rego, na TV Antena 10, e também é uma grande alegria. Então, parabéns pra você também, Beto, pela sua casa, né? E parabéns aos 30 anos aí, você fazendo parte dessa história também. Eu tô por aqui, qualquer coisa é só chamar, tá, gente? Tchau! Maia Veloso, cê deixou a gente aqui até emocionado, viu, Maia? Grande beijo pra você, bons tempos aquele, também com a Marlene, não era, Tito? A Marlene também, a Marlene fazia aqui a, filmava a gente, passava o texto também, a Marlene. Exatamente, ela passava o teletrompo e depois virou câmera. Virou câmera. A Marlene e a Nina. A Nina em seguida também virou câmera. Que ajudava a fazer esse telejornal que nós fazíamos naquela época, eu e a Maia Veloso, tempo bom, viu? Olha, você tá pensando em fazer uma festa? O DJ Marcelo, Marcelo Shogun, tem tudo que você precisa para o seu evento, seja ele infantil, boate kids, 15 anos, casamentos, formaturas, festas escolares, todos os eventos, tá? Ele tem som, iluminação, data show, canhões de LED, chuva de prata, moving, tablado de LED espetacular. O contato, cê anota aí, cê quer fazer uma festa muito legal? 994584077, 99387097. Deixa eu fazer aqui só um registro, viu, Leilani? Rapidão aqui, que tá acabando já o nosso programa daqui a pouco, hoje é dia da Imaculada Conceição, né? Quero mandar um abraço a todos que são devotos, como eu sou também, da Imaculada Conceição, pra você que já rezou o ofício, que ainda vai rezar o ofício da Imaculada. Todos aqueles que estão contritos na Virgem Senhora, mãe do verbo, do verbo divino com o qual criou. Um abraço a todos os devotos e Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Um abraço, Coronel Márcio. E um recado aqui, na Droga Lopes, além de medicamentos, você também encontra brinquedos, bijuterias, maquiagem, artigos para bebês e também decoração. Tem relógio, tem perfumes, perfumes importados e muito mais, viu? Você não precisa ir ao centro para comprar o seu presente. A Droga Lopes tem tudo. Compre seu medicamento e aproveite também pra conhecer a variedade em presentes e utilidades. Aceitamos todos os cartões dividido em até seis vezes, sem juros. Droga Lopes, saúde e economia na Avenida Central do Mocambinho, em frente à Praça da Telemar. Tem VT? Então bota no ar. Na Droga Lopes, além de medicamentos, você também encontra brinquedos, bijuterias, maquiagens, artigos para bebê e decoração, relógios, perfumes importados e muito mais. Você não precisa ir ao centro para comprar o seu presente. A Droga Lopes tem tudo. Compre seu medicamento e aproveite para conhecer a nossa variedade em presentes e utilidades. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até seis vezes sem juros. Droga Lopes, saúde e economia. A TV Antena 10 completa trinta anos em dois mil e dezoito com muitas histórias para contar. A TV tornou-se referência no segmento de TV regional no Piauí e vem conquistando a cada dia a liderança em todo o estado. Nestas três décadas, muitos profissionais começaram por aqui e contam agora suas histórias. Acompanhe a reportagem com a Sayuri Sato. Uma antena não é só estrutura de aço, cabos e eletricidade. Também não é apenas transmissão, investimento e tecnologia. Para nós, este equipamento é tão importante que a gente carrega no nome Antena 10. Entre montagens e desmontagens, quantas antenas já passaram por aqui nesses trinta anos? E quantas outras estão espalhadas pelo Piauí. Estamos com toda a nossa estrutura de transmissão em duzentos e oito municípios. Um trabalho pioneiro que permitiu que chegássemos onde estamos hoje. Que estivéssemos onde nenhuma outra emissora teve a pretensão de se instalar. A Antena 10 é porque ela teve uma aceitação muito grande quando mudou para a Record. A programação era muito boa e houve aquele interesse. Todos os prefeitos fizeram vários pedidos e de repente a gente lançou o Piauí todo, praticamente. De Parnaíba a Caracol. De Guaribas a Batalha. De Morro Cabeça no Tempo a Piracuruca. Uma transmissão que começou em UHF e evoluiu para o satélite. Na época o sistema ainda era analógico. Para quem não recebia nas cidades do interior, teve uma grande novidade, né? Apesar de não ter o mesmo sistema que temos hoje. Era o UHF. Você transmitia num canal daqui para Altos, no caso. De Altos você, como é mais alto o ponto, você tinha uma distribuição para vários pontos na região norte. Altos você mandava para Campo Maior, de Pedro II e a Parnaíba. Então a gente fechava o norte todo ali e das outras cidades a gente conseguia também mandar ali para Barras, para Batalha, Piracuruca. Ficava aquela região fechando. Mas era uma coisa que era ponto a ponto. Coisa que ficou difícil a gente mandar para a região sul, que era bem mais distante as cidades, né? Então quando se iniciou a região sul, pouco tempo depois, ou muito, que é uma coisa vagarosa também, apareceu o satélite, que onde nós tivemos um ganho muito maior, porque com a subida só você cobria o Brasil todo, a América toda. Mas nossa intenção era o Piauí, né? Então era só colocar as recepções nos pontos onde se desejava e estar lá com o sinal digital já. Iniciamos nossa terceira década de história com mais investimentos. O desafio é a total migração para o sinal digital. Então nós começamos com Teresina. Teresina a gente fez essa mudança do analógico digital, fizemos uma campanha de desligamento e tal, aquela etapa toda. E agora estamos pegando as cidades maiores do Piauí depois de Teresina. No caso Parnaíba, que é dia 5 de dezembro, nós já estamos com a campanha lá também e será desligado. Para isso, foi modificada também a transmissão no satélite. O equipamento foi todo modificado também, porque agora é HD, né? O satélite, ele está a 36 mil quilômetros da Terra, né? A antena apontada para ele, em específico. Se você remundar para outro satélite, que tem um grau de elevação diferente daquele, você tem que reapontar a antena. Aí vai um equipe para fazer isso, troca o receptor se for necessário. É uma coisa interessante também que nós pensamos antes, há mais de sete anos, que a gente já utiliza o receptor para receber o digital também. Porque hoje, se fosse todos analógicos, a gente teria que comprar todos os receptores também. E uma nova tecnologia agora transmite nosso sinal a partir do ponto mais alto da antena. Nossa antena de transmissão analógica ficar no topo da torre e nós não termos espaço para colocar a antena do digital, que foi instalada dez anos atrás, nove, dez anos atrás. Nós aguardamos o desligamento para retirar a antena antiga e colocar uma nova no lugar dela. Com isso, a gente ganha em cobertura na cidade. Seja no comércio, no trabalho ou em casa, o telespectador já sentiu a diferença em relação à qualidade do sinal, mesmo estando a quilômetros de distância do ponto de transmissão. Mas era bastante demais e hoje os canais a gente vê tudo limpo. Você está atendendo a clientela, mesmo que você não esteja com o olho da televisão, mas você está vendo aquela voz, né? E se for alguma coisa assim, entendeu? Quando diz é Parnaíba agora, entendeu? Aí a gente já tem aquela curiosidade de olhar para a tela. A nossa missão é estar em todo o Piauí, ultrapassar divisas. Tudo isso para chegar até a sua casa com a melhor informação. Parabéns à antena 10, o canal está ótimo. Nós começamos aqui com o pessoal da velha geração, o pessoal das antigas, as pessoas que ajudaram também a construir essa história, mesmo lá do comecinho, como o Said, como o Tito, como o Douglas, como o Tony Black, mas também nós temos aqui a galera da nova geração, que está ajudando a tocar esse barco, ajudando a levar essa história adiante, que é o nosso repórter Felipe Reis, está representando a nova geração. Felipe, faz teu nome, Felipe. Faz teu nome, Felipe Reis. É a vinheta, depois da do Black, é a mais famosa do Piauí, né? A Leilani disse que eu sou um patrimônio, mas você também é, viu? É, o Black é um patrimônio tombado, né? É, é, é. O nosso patrimônio histórico, é o IFAM. Já tá tombado. Tombado, tá bom. Mas é isso aí. Mas Beto, deixa eu te dizer uma coisa, é uma grande satisfação estar ao lado do Tony Black, é uma história incrível, o Valberto Dourado é o cara do humor, Douglas Ferreira, que é um professor realmente, que eu aprendo demais, a gente conversa muito, e com o Tito também aqui, o William Tito, o nosso querido secretário Fernando Said, com a TV Antena 10, a gente tem confirmado um pouco mais o, o nosso trabalho. Aqui eu ganhei o meu primeiro prêmio, é, Beto Rego, é, no Ministério Público, um prêmio de reportagem que você mostrou aqui na TV Antena 10, um orgulho muito grande, com a ajuda do meu querido William Tito, que me ajudou a produzir, ajudou na parte textual, acreditou. Você vem acreditando muito no nosso trabalho. Eu quero só agradecer, é, nesse espaço, toda a direção da casa, todos os profissionais. Aqui é onde eu consigo também colocar o trabalho até em âmbito nacional, porque nós somos afiliada da TV Record. Então nós conseguimos um passo por dia e aprender. O grande legado do jornalismo é a missão e o sonho de construir algo sempre melhor para a sociedade. Pode ter certeza disso, e você tá fazendo o seu papel muito bem. Olha, o Felipe é um cara dedicado. O Felipe não tem esse negócio de dizer não, não posso, ele não faz corpo mole. Felipe, tem uma matéria, vamos fazer ao vivo? Lá, vamos fazer ao vivo? Você faz a matéria, depois faz ao vivo, toca, ele vai pra lá. Aí a gente chama ele, é o nosso repórter de plantão, ele tá mostrando algum problema que tenha, criminalidade, enfim, ele tá sempre ligado com tudo. Parabéns, continue com esse entusiasmo. Muito obrigado. O seu entusiasmo entusiasma também outras pessoas, faz com que a gente possa trabalhar cada vez com mais vontade. Você da nova geração é um exemplo e a gente tem que aplaudir você também, tá bom? Agradeço, Beto. Parabéns, Felipe. Bom, eu tenho um recado agora, vamos conferir o recado do Armazém Paraíba. Alô, pessoal do Paraíba, dá sucesso publicidade também. É pra deixar você, deixar sua casa mais bonita, mais linda pra esse Natal. Tem um recado? Então, coloca no ar, por favor. A sua casa vai ficar prontinha para o Natal com as ofertas Moda Casa Paraíba. Almofada, dezesseis e quinze à vista. Jogo Cama Solteiro, trinta e três e quinze à vista. Jogo Cama Casal, quarenta e seis e setenta e cinco à vista. Lençol Solteiro com e sem elástico, trinta e três e quinze à vista. Toalha de banho, vinte e quarenta à vista. Tudo em até dez vezes no cartão Paraíba. Ou quinze por cento de desconto nas compras à vista. Paraíba, Natal de sucesso. A TV Antena 10 está comemorando trinta anos de história. E durante toda essa trajetória, coberturas grandiosas foram realizadas. Mostramos a cultura de nosso povo e realizamos grandes projetos sociais. Durante esses trinta anos, levamos a melhor imagem e a melhor informação para os telespectadores do estado do Piauí. A reportagem você acompanha agora com o Javi Marques. annonce. Para uma grande TV, são necessárias grandes coberturas, ao vivo ou gravadas, em estúdio ou em externa. E quem entende muito bem disso é a TV Antena 10. Quem entende bem disso são as equipes operacional, técnica, jornalismo e entretenimento da emissora. Estica cabo, liga a luz, posiciona câmeras, jornalistas prontos e ação. E quando a cobertura é em tempo real, ao vivo, a adrenalina é maior. A Paixão de Cristo do Piauí é uma das grandes coberturas da TV Antena 10 e aconteceu durante vários anos. Uma história bíblica levada para todos os lares piauienses. Que as pessoas participem da minha vida. Interpretar Jesus, cada ano para mim, é uma emoção diferente. E quando o assunto é festa, a TV Antena 10 não fica de fora. No maior curso do mundo, segundo o livro dos recordes, tudo é mostrado ao vivo. Todos os anos, os carros enfeitados, fantasias, os foliões. A estrutura que montamos é a melhor possível. O maior camarote é nosso. Nós criamos o maior camarote em 2014, o maior camarote do curso. Aproveitando essa nomenclatura que foi dada para o maior curso do mundo, nós fizemos o maior camarote do curso. Onde nós tínhamos uma estrutura de mil metros quadrados, com banheiro, estrutura de bar, uma parte com ar-condicionado, telão de LED e um lounge maravilhoso. Então, os nossos clientes puderam participar assistindo da melhor visão, já que a gente tinha dois pisos elevados. E de lá para cá, a gente vem repetindo essa estrutura para que esses clientes já tenham essa data como um marco no nosso carnaval, nos nossos eventos, de participar desse tão maravilhoso evento que é o curso. E o carnaval, hein? Nossas equipes rodam o Piau inteiro, mostrando a maior festa popular do país. A nossa TV tem o programa Abre Alas, que antecede o carnaval e é bem apresentado pelo Mariano Marques. Eles são 16 anos que existe o Abre Alas. O Abre Alas foi uma ideia nossa, que a TV abraçou e que é o maior sucesso. É um sucesso de público, é um sucesso de crítica e um sucesso de patrocinadores. Então, é um privilégio para a gente fazer o Abre Alas, como é um privilégio para a casa ter o único programa de carnaval da televisão piauiense e que todas as outras emissoras adorariam ter um programa desse estilo. Evidentemente que gostariam de ter, né? Porque as pessoas param. A gente passa o ano fazendo o Sábado Maior, que eu sei que é um grande sucesso, mas o Abre Alas, quando chega, a audiência triplica, o povo para mesmo para ver e as pessoas esperam. E o que dizer do Miss Brasil de 1997? Muito glamour, beleza e charme. A 43ª edição do concurso foi realizada no Rio Pote Hotel, em Teresina, com transmissão ao vivo pela TV Antena 10. A próxima, sua sucessora, tem o mesmo desempenho que a Joana Parisotto teve. Ok. Ana Carolina, na passarela do Miss Brasil, 1997. Na época, a Antena 10 nos deu apoio, né? O Tony Trindade, inclusive, foi quem transmitiu para cinco países que estavam presentes aqui na época e foi muito bom. Se não fosse a Antena 10, que na época estava recém-inaugurada, estava começando, nós não teríamos... esse evento não teria sido tão grandioso assim. Mas a Antena 10 era a emissora que tinha a melhor qualidade na época para a transmissão de um evento grandioso como foi o Miss Brasil. A Miss Brasil 1996, Maria Joana Parisotto, do Paraná, coroou Naila Micherif, de Minas Gerais, como sua sucessora ao título. Foi uma semana espetacular, porque você imagina o que é você colocar 27 modelos em cima de uma passarela com cinco loops diferentes, né? Cinco etapas, e escolher aquela que iria representar como foi. Um evento que até hoje as pessoas me encontram na rua de Zé Paz, nunca mais vai ter um evento daqueles do Piauí. Nesses 30 anos, a TV Antena 10 colocou em prática diversos projetos sociais, que influenciam diretamente na vida dos piauienses. Podemos citar o Arvorecer, que foi realizado nos anos de 2007, 2008 e 2009, e depois se tornou um informe diário durante a programação da emissora. Todas as edições foram transmitidas ao vivo. Só na última edição, no bairro Bela Vista, zona sul de Teresina, foram distribuídas mais de 1.500 mudas para a comunidade, onde o objetivo era conscientizar todos pela importância da preservação do meio ambiente. Ítalo Mota foi um dos apresentadores do Arvorecer. Surgiu a necessidade de criar um projeto que passasse a valorizar e incentivar ainda mais um ambiente ecologicamente correto, de que forma a gente pode contribuir plantando. Então, surgiu a iniciativa do Arvorecer pela direção da TV Antena 10, na época eu fazia parte da apresentação de um dos programas da casa, e eu pude me engajar nesse projeto que começou em alguns pontos da cidade, onde uma das primeiras edições que aconteceu na Avenida Maranhão, onde a gente se revezava com toda a equipe e cada um fazia plantio de mudas, frutíferas e não frutíferas. A população tinha a oportunidade de receber mudas de plantas para levar para casa, então foi uma forma de incentivar esse amor, essa paixão, para que a gente conseguisse trazer o título de cidade capital mais verde do Brasil para Teresina novamente. E essa edição aconteceu em outros anos, em outros pontos da cidade. Essa música é uma parceria com o Fábio Nobre, meu grande parceiro, que também foi sensível a causa, e aí a gente abraçou a ideia. Eu, particularmente, eu gosto muito de plantar. Eu, desde criança, eu adoro plantar, e a sensação de você colher um fruto que você plantou, só quem plantou sabe disso. Eu cito, inclusive, isso em outra canção que a gente fala sobre essa questão ecológica, essa questão de valorização ao nosso meio ambiente, né, como um todo. E, então, eu achei muito bacana participar, ser convidado a participar de uma coisa que eu já defendo naturalmente. Uma vida me faz feliz. E o Circuito da Cidadania, hein? Um projeto que teve início em 2014, quando o nome era Circuito nos Bairros. Em 2015, a gente começou a fazer esse trabalho. Além do lado social, além do fato de a gente estar contribuindo com a comunidade, a gente está também aproximando a TV da comunidade, do telespectador. Levando você, levando nossos cinegrafistas, levando nossos apresentadores, o Beto, o Arnaldo, o Luiz, né, levando todos os nossos repórteres, toda a nossa estrutura, nossa produção, um verdadeiro circo, né, chega naquela cidade, muda a cara daquela cidade, muda a realidade daquela cidade durante alguns dias. E tudo foi um sucesso. Por isso, o Circuito agora vai para todo o Piauí, levando cidadania a milhares de piauienses, até então, excluídos da sociedade. De 2014 para cá, mais de 120 mil pessoas já foram atendidas pelo Circuito. Tem a agenda, né, de espera das cidades, onde os prefeitos buscam realizar o Circuito da Cidadania. Então, é algo que nos deixa muito felizes, muito empolgados em ver que deu certo, que é uma realidade e todo mundo já sente a TV Antena 10 muito mais perto das pessoas. As belezas naturais piauienses têm destaque na TV Antena 10. Afinal de contas, temos que valorizar o que é nosso. Em 2015, tivemos o ousado projeto Piauí do Meu Coração, onde três equipes desbravaram a rota das emoções que compreende o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E esse aqui é o Rio Formiga. Ele nasce entre Barreirinhas e a cidade de Paulino Neves, aqui no Maranhão. E olha só a água como é cristalina. A gente até se refresca aqui nele, porque o sol é forte. E a partir daqui, os turistas vão na boia, descem com o rio, uma hora de percurso. O Delta do Parnaíba, no Piauí. A nossa primeira parada é na Ilha dos Pouro, uma das maiores aqui do Delta do Parnaíba. Já fica do lado do Maranhão, que ela pertence, olha só, a Espanhóis. Parte da nossa aventura vai acontecer aqui. Vamos lá? E Jericoacoara, no Ceará. Este é um dos momentos mágicos em Jericoacoara. É quando o nosso astro-rei começa a se pôr. Sendo assim, um dos mais raros em todo o mundo. O sol parece, literalmente, mergulhar nas águas do Oceano Atlântico. A política piauiense nunca mais foi a mesma quando o Vota Piauí começou e ao ar. A primeira edição foi em 2006, onde várias equipes do jornalismo da TV Antena 10 entravam ao vivo de norte a sul do estado. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas a essência do Vota Piauí sempre foi a mesma. No dia 7 de julho de 2012, foi ao ar o primeiro fogo cruzado. Com isso, a emissora de maior cobertura do Piauí deu mais um importante passo rumo à consolidação das eleições de 2012. O projeto é inovador, elogiado pela cúpula da Record TV, com um formato diferente de debates entre os candidatos a governador e prefeito de municípios do interior e Teresina. É um projeto que você prioriza o telespectador, para que ele se mantenha informado no dia a dia do que acontece com os partidos, com os políticos, com os eleitores e as informações da justiça eleitoral. E é um projeto completo, porque ele vai nos mais distantes pontos do estado. Ele vai dos rincões dos contrafortes de Cristalândia a Cajueiro da Praia, de Santa Filomena a Pio IX. E ele corta o estado de ponta a ponta, com a informação quente, nova, que o eleitor quer saber. Quem participou praticamente de todos os Vota Piauí, Fogo Cruzado e Sabatina foi o atual prefeito de Teresina, que sempre lembra do inesquecível momento que puxa as mangas da camisa e vai enfrentar o então candidato Elmano Ferre. A TV Antena 10 inovou com vários formatos novos para que o debate pudesse acontecer. Eu mesmo, na penúltima eleição para prefeito, nós tivemos debates históricos. Eu me lembro, por exemplo, daquele debate nosso contra o Elmano, que teve um formato completamente diferente, com uma proximidade física muito grande. Teve um debate até com um frecocímetro para medir os batimentos cardíacos. Então, eu acho que esse posicionamento da TV Antena 10 permite que o povo piauiense possa desfrutar dessa sua paixão pela política de forma bastante intensa. Fogo Cruzado, ele colocou fogo onde já existia um incêndio tomando conta. Foi sem dúvida nenhuma um formato bastante intenso, que de fato contagia o processo eleitoral. São 30 anos de história, 30 anos de aprendizado, 30 anos de conquistas, 30 anos de garra, 30 anos vendo Piauí, 30 anos do jeito que você gosta. Ao longo dos 30 anos, ela se colocou sempre na dianteira, na busca de novas tecnologias. Isso traz ganhos para o debate político, traz ganhos para a nossa democracia e ajuda, inclusive, a formatar um jeito de ser do nosso Estado. Eu me sinto lisonjeado de poder ter tido a oportunidade de começar numa emissora que, de fato, sempre representou uma segunda família. pela empresa, pelos profissionais, pela direção e pelos profissionais. Eu queria que cada um desse uma mensagem rapidinho para a gente poder ir para a banda e encerrar o nosso programa. Vamos começar aqui com... vamos de lá para cá. Começa com o Fernando lá. Fernando, Fernando Said, seu recado. Bom, na verdade, eu só queria parabenizar toda a família da TV Antena 10, na qual eu me incluo. Desejar que nós tenhamos muitos e muito mais anos aí pela frente, servindo ao povo do Piauí, servindo ao nosso Estado e fazendo a comunicação bem feita, bem trabalhada, como foi sempre ao longo dos tempos. Um grande abraço. Beleza, muito obrigado. William Tito. Bom, para parabenizar a família Tágera por esse empreendimento fantástico, né, que está aí, cada dia levando mais distante a comunicação, o jornalismo e o entretenimento de qualidade ao povo piauiense. E eu espero estar aqui na festa de 40 e na festa de 50 anos, pelo menos, tá bom? Se Deus quiser. Feliz Natal e feliz Ano Novo. Valeu. Você, meu amigo Felipe. Só aproveitar o momento para dar os parabéns a todo mundo e que todo mundo que está em casa tenha um final de ano maravilhoso e todos consigam sempre acompanhar o nosso trabalho. E um abraço a todos. Isso, meu amigo Douglas. Bom, parabenizar a todos, parabenizar a você, parabenizar a toda a equipe da TV Antena 10 e dizer que eu fico muito feliz em ter sido o primeiro repórter dessa emissora e de estar de volta aqui, já pela segunda vez, completando este ano que vem, 18 anos de retorno à casa. Então, só tenho o que comemorar. Tá certo, meu amigo. Parabéns, muito obrigado pelo seu trabalho. Valberti, do Rego Dourado. Vou imitar o Douglas, que eu fico muito feliz em ter feito parte dessa história e vou ficar mais feliz ainda quando eu retornar. E muita saúde, muita paz, muito brilho. E é isso aí. 2019 está chegando aí, pode ser, né? É. E você, Tony Black? É, só desejar a todos um 2019 com muita paz, muita saúde, muita tranquilidade. Parabéns, TV Antena 10. É isso aí. Quem sabe 2019 não vê outro menino, né? Pra enterar aí os quase 20 meninos. Vamos encerrando aqui hoje o nosso programa, a nossa participação. Muito obrigado, Antena 10. Obrigado, Antena 10, por eu ter voltado pra cá. Quero fazer aqui meu depoimento e agradecer pela Antena 10 ter acreditado nesse trabalho, que é um trabalho feito com muito coração, com a ajuda da Leilane e dos nossos colegas, todos aqui. Obrigado aos cinegrafistas que participaram aqui conosco. Um abraço a todos vocês, ao Cardoso, ao filho, ao menino, o Cândido, meu amigo Cândido. Obrigado a todos vocês, viu, gente? Parabéns, parabéns pelo programa. Leilane, você arrebentou como sempre. CH, vamos encerrar, meu irmão? Vamos encerrar com música, né? Vamos lá. É show de bola. Valeu, gente, obrigado. Grande abraço. Antena 10, 30 anos. Antena 10. Valeu, Antena 10. Tamo juntos. Hoje tem CH no Benjito do Boteco. Vem que vem. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Antena 10, 30 anos. Hoje nós vamos conversar. Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela. Eu me joguei no Mandela. Eu me joguei no Mandela. Ali também é importante. É nosso. Há muito tempo é Antena 10. O popôzão e o popôzão no chão. E o popôzão no chão. E o popôzão no chão. Eu parado no bailão. No bailão é lá com o popôzão. E o popôzão e o popôzão no chão. Faz o E. O popôzão no chão. Joga no cinema. Hoje tem CH no Benjito do Boteco. Benjito do Cabaré. Simbora, minha gente. Eu vou lá, eu vou lá. Vai. O Beto vai, hein. Eu vou. É que eu queria muito ela. Ela não me dava atenção. Vejo todo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversamos. Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela. Vai, Beto. E eu me joguei no Mandela. Parado, vai. Eu parado no bailão. Eu parado no bailão. No bailão é lá com o popôzão. E o popôzão no chão. 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 E o popôzão. Uh! Joga no swing, vem. Alô, Vanessa, aquele abraço. Dá-lhe-se a ver. Vai, meu filho. Vai. Arrocha. Hoje. Vamos pro Cabaré. Cabaré, Benjito. Partiu. Tamo no Benjito. Partiu o Cabaré hoje, hein? Vem que vem, minha gente. Esteja promoções. Uh!